Música Nesta quinta-feira, o novo portal do Superior Tribunal de Justiça foi apresentado. A cerimônia contou com a presença do presidente do tribunal, Francisco Falcão, e os ministros Laurita Vaz e Og Fernandes. A imprensa também participou. Música A nova página eletrônica do STJ vai contar com várias ferramentas que prometem melhorar o acesso aos usuários. Mais moderno e funcional, uma das novidades do portal é a acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Ferramentas como atalhos padronizados de navegação foram criados em todo o site para facilitar o acesso. Música No site do STJ, o usuário terá acesso principalmente às decisões do tribunal, informações sobre os ministros, jurisprudências e, claro, as notícias. Para facilitar as pesquisas, os julgamentos serão organizados por temas. A página também vai apresentar a prestação de contas do tribunal. O presidente, ministro Francisco Falcão, disse que a transparência é fundamental. Isso aqui não é um tribunal de 33 ministros, é um tribunal do país. Então, tudo que se faz aqui, tudo que se gasta tem que ir para o portal da transparência. Todas as despesas do tribunal, todas as compras, tudo que é feito aqui está no portal e todos podem consultar e questionar a boa ou má utilização do recurso público. Música